Para eu saber, para eu dar referência do meu relé de proteção, eu tenho que entender um conceito muito importante que é o ângulo de conexão. O ângulo de conexão pode ser feito de duas maneiras. Antigamente, o ângulo de conexão era fornecido através de ligação física do relé. Da maneira como eu ligava o relé, eu gerava um ângulo de conexão para aquele relé. Hoje não. Os relés microprocessados, eu já entro as três fases nele. Independente da conexão que eu fizer, ele tem um ângulo de conexão específico. Claro que ele tem que entender qual a conexão que você fez, mas ele já polariza as tensões para um ângulo de tensão específico. Normalmente, os relés digitais, o ângulo de polarização é de 90, mas é importante que a gente entenda os ângulos de polarização. Então, as conexões. A conexão 30 graus ocorre quando a gente faz o fechamento dos TPs da seguinte maneira, pessoal. Olha só. Eu tenho as tensões. Vamos dizer que eu liguei um TP em delta aberto aqui. Então, uma coisa muito importante. Num sistema convencional trifásico, o que a gente tem tensões entre fases? Se eu pego VA e VB, eu tenho VAB. Certo? Se eu pego VB e VC, eu tenho VBC. E se eu pego VA e VC, eu tenho VCA, no sistema trifásico convencional. Perfeito? Na conexão 30 graus, qual que é o sinal de tensão que eu mando para polarizar o meu relé? Eu mando o sinal VAC e não VCA. Por que VAC? Se você observar, o polo do TP está chegando no VC e não no VA. Se o polo do TP estivesse chegando no VA e o outro ponto, que é o polo, estivesse chegando no VC, que a polaridade é o polo que eu estou falando, se a polaridade estivesse chegando no VA e o ponto que não tem a polaridade estivesse chegando no VC, a gente estaria pegando VCA convencional do sistema trifásico. Agora, como eu estou pegando a polaridade do TP na fase C e o outro ponto que não tem polaridade na fase A, eu estou pegando VAC, que é o contrário, ou seja, eu inverti o VCA para VAC, para eu ter a conexão 30 graus. Então, qual que é o diagrama fasorial disso? Quando a gente analisa a conexão, a gente analisa sempre em relação a uma fase específica. Ah, Hilton, então quer dizer que somente uma fase vai ser polarizada? Não, todas as fases vão ser polarizadas, só que as outras fases vão ser polarizadas com as outras tensões restantes, perfeito? E o ângulo de conexão eu sempre analiso em relação a corrente de fator de potência unitária. A corrente de fator de potência unitária vai estar em que direção, pessoal? Vamos analisar sempre em relação a fase A nos nossos exemplos aqui. Vai estar na direção da fase A, então o ângulo de conexão eu vou analisar sempre em relação a tensão do fasor VA. Então, olha só, o VAC, o que ele é? A tensão de polarização VAC. O que é o VAC? Ele é o VA menos VC. O menos VC eu joguei aqui, o VA já está aqui, vou fazer aqui o equivalente fasorial. O que eu vou ter? Eu vou ter o VAC. Por que o ângulo de conexão chama 30 graus? Porque o ângulo entre a tensão de polarização e a corrente de fator de potência unitária, ou seja, alinhada com VA, tem um ângulo de 30 graus. Por isso, conexão 30 graus. Ou seja, eu polarizo a fase A com VAC. As outras fases eu polarizaria de maneira diferente. A gente está analisando só para a fase A, tá? A gente está analisando só para a fase A, tá? A gente está analisando só para a fase A, tá? A gente está analisando só para a fase A, tá? A gente está analisando só para a fase A, tá? A gente está analisando só para a fase A, tá? A gente está analisando só para a fase A, tá? A gente está analisando só para a fase A, tá? A gente está analisando só para a fase A, tá? A gente está analisando só para a fase A, tá? A gente está analisando só para a fase A, tá? Obrigado.